Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês sempre me pedem, tour por pincéis. E a loja escolhida foi a loja Marcia Makeup, que tem um preço muito bom, tanto pra quem quer comprar varejo, como quem quer comprar atacado. Eu gravei todos os pincéis, inclusive os kits de pincéis também, que são lindos e maravilhosos, naquela loja eu fico louca. Eu tenho certeza que lá você vai conseguir montar um kit de pincel incrível. Todos os preços que eu fiz esse vídeo são de varejo, tá bom? No atacado o preço é ainda menor, tenho certeza que se você quiser comprar pra revender, vai ser um sucesso. A loja não vende apenas pincéis, tá? Eles têm todo tipo de maquiagem, paleta, skin care, batom, tudo, tudo, tudo que vocês puderem imaginar, lá na loja Marcia Makeup tem. Então bora pra esse tour que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, para tudo, olha esse paredão de pincéis aqui na Marcia Makeup, socorro! E eu vou mostrar pra vocês os pincéis com todos os precinhos, gente, vocês vão ficar apaixonadas, tá? Vamos lá, vamos começar. Esse aqui da Macrylan, que ele é a referência A09, ele tá R$8,00. Esse aqui da Macrylan é um pincel para pó, a referência dele é W112, tá R$11,00. Esse aqui é um pincel para base, referência W114, ele tá saindo por R$8,00. Pincel Kabuki, topo reto, ele tá saindo por R$13,00, a referência dele é W115. Esse pincel aqui, ele é um pincel Kabuki cônico, ele tá saindo por R$10,50, ele é a referência W116. Esse aqui é um pincel Kabuki angular, a referência dele é W117, tá saindo por R$10,00. Esse aqui é um pincel para pó e iluminador, eu acho muito bom pra passar iluminador esse aqui, gente, bem legal. Ele é o W122, R$9,00. Esse aqui é um pincel para contorno, ele sai por R$9,00, a referência W125. Esse aqui é um pincel para base, ele é um Kabuki chanfrado, ele é um pouquinho menor, tá? Ele tá saindo por R$13,00, a referência W121. Esse aqui é um pincel para base e contorno, também acho ele muito bom, sabe? É pra fazer o contorno, ele é bem maciozinho, mas ao mesmo tempo é firme. Ele tá R$10,50, a referência W137. Esse pincel aqui, gente, é maravilhoso pra esfumar. Ele é um pincel arredondado para detalhes, mas pra esfumar é maravilhoso. Ele tá R$6,50, a referência W143. Esse pincel aqui também é maravilhoso para esfumar, ele tem menos cerdas, então ele esfuma bem mais facinho, sabe? Ele tá saindo R$6,00, a referência é R$134. Esse pincelzinho aqui pra esfumar é também maravilhoso, ele tá R$6,00, a referência dele é W912. Esse aqui é um pincel para esfumar também, é maravilhoso, eu tenho dele um dos meus favoritos. Ele é referência W913, tá R$6,00. Esse aqui é um pincel para iluminador, ele também é bem bacana pra esfumar, você tá fazendo aquele esfumado maior, ele tá R$6,00, a referência é W910. O melhor pincel da vida pra esfumar é esse aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar a referência pra vocês, ele tá R$8,00 e a referência dele é A12. Esse aqui é um outro pincel para esfumar, ótimo, ele é o A11, tá R$8,00. Esse aqui é um outro modelinho de pincel kabuki angular para base, ele tá R$13,00, a referência dele é W148. Esse aqui é um pincel dois em um da Macrylan, tá? Todas as que eu tô mostrando pra vocês são da Macrylan. Esse aqui é um pincel duplo para base e um kabuki topo reto, tá? Esse aqui é um linguinha de gato pra base e o kabuki topo reto tá R$9,00. E a referência é W501. Esse aqui também é um pincel duplo, tá? As duas pontas são ideais para passar sombra R$5,00, a referência é W502. Esse aqui é um pincel ideal pra você aplicar lápis e sombra, tá bom? Ele tem duas pontas também, R$4,00, referência W505. Esse aqui é um pincelzinho duplo kabuki de precisão, que é pra sombra, tá? Ele é chanfradinho, ele tá saindo por R$3,50, referência W503. Esse aqui é um pincel duplo pra delinear, ele tá saindo por R$3,50, referência W506. Ó, as pontinhas dele são bem fechadinhas pra você fazer seu delineado. Mais uma opção pra quem gosta de praticidade, esse aqui, olha, é pra detalhes e esse pra esfumar, que é aquele que eu amo, que eu falei pra vocês, a referência W510 tá R$7,00. Esse aqui é um pincel de precisão pra delinear, gente, ele é muito pequenininho, maravilhoso, inclusive quero um desse, estava à procura de um pequenininho, pequenininho desse jeito. Ele tá R$5,50, a referência dele é W146. Esse pincelzinho de precisão aqui, também sou apaixonada por ele, porque ele vai lá naquele cantinho, sabe, pra você fazer aquela iluminação perfeita ali, maravilhoso. Esse aqui, gente, tá sem preço, mas a referência dele é W907. Esse aqui é um outro pincelzinho de precisão, ou pra delinear, tá, porque ele é bem pequenininho. Olha isso, gente, ele é bem pequenininho, uma linguinha de gato minúscula, ele tá saindo por R$3,50 e a referência dele é W120. Esse pincel aqui da Macrylan, ele é enorme, ele é ótimo pra passar pó, sabe, ele dá aquela tchutchutchu finalizada incrível na pele. Ele tá R$18,00, a referência dele é A04. Gente, aqui tem muito mais pincel da Macrylan, achei que nem ia ter mais. Olha só, essa linha aqui maravilhosa. É a coleção Estúdio. Olha isso aqui, gente, esse pincel é lindo demais. Ele tá R$8,50, quero. Esse aqui é um pincelzinho leque, ele tá R$8,00. E, gente, o mais chique que vem nessa caixinha, linda. Esse aqui é um pincel para côncavo, ele tá saindo R$9,00. Olha esse aqui que maravilhoso, ele serve tanto pra você aplicar o iluminador ou dar aquela esfumada, sabe, deixar o seu olho bem tchan, pra dar aquela finalizada, sabe, R$8,50. Esse aqui é um pincel fofinho pra você aplicar a sombra, ele é muito bom pra você realmente depositar a sombra, especialmente sombras coloridas, tá, R$8,00. Esse aqui é um pincel especial para corretivo, tá R$9,00. Esse aqui é um pincel chanfrado para corretivo, R$11,00. Esse aqui é um pincel kabuki reto pequeno, tá R$10,00. Esse aqui é um pincel para aplicar batom, tá R$7,00. Esse aqui é um pincel que ele lembra um lápis, ele tem um formato bem interessante, tá R$7,50. Essa aqui é uma outra linha da Macrylan, ele tá saindo R$5,00, tá, esse é um pincelzinho de esfumar. E olha só, o cabo dele é todo geométrico e colorido, sabe, meio tie-dye. Esse aqui é um pincel pra base, que tá R$8,00. Esse aqui é um pincel de precisão, que eu não acho que seja de precisão, gente. É um pincel pra espaiapó, tá R$11,00. Esse aqui é um pincelzinho para o côncavo, ele tá R$5,00. Esse aqui é um pincel para contorno, ele tem um formato bem bacana, tá saindo por R$12,00. Esse aqui é um pincel para iluminador, R$6,50. E esse aqui é um pincel para base, ele tá saindo por R$8,00. Essa aqui é uma outra linha da Macrylan, a linha Made for You. Ó, esse pincelzinho aqui, ele é um pincelzinho de precisão para os olhos. Ele tá R$7,00 e vem nessa caixinha fofa também. Esse aqui é um pincel para corretivo, R$11,00. Um pincel pra esfumar pequeno, pra fazer aquele esfumado bem ali localizado, sabe, centralizadinho. R$7,50. Esse aqui é um outro modelinho de pincel pra esfumar, R$8,00. E esse aqui é um pincel para iluminador, que tá saindo por R$8,00. Um pincel para corretivo, tá R$11,00. Esse aqui é um pincel para contorno, mas na verdade eu acho que ele tá mais que um cara de pincel pra pó, sabe, tá R$15,50. Esse aqui é um kabuki chanfrado, ele tá R$15,00. E esse é um pincelzinho chanfrado para blush, que tá saindo por R$11,50. Macrylan tem esses aqui também, olha, que eles são da linha Eco. Tem esse aqui, olha, que é R$4,00. Esse reto, que é R$3,00. Esse aqui de precisão, R$3,00. E esse retinho aqui, olha, R$3,00. Tem essa opção aqui também, olha. Esse aqui para passar batom, R$4,00. Esse chanfradinho, R$5,00. E tem esse aqui, né, que ele é um kabuki cônico, que tá saindo R$10,50. Esses aqui são com cabo de madeira. Não vivemos só de macrylan, gente. Tem mandala também, tá? Ó, esse pincelzinho mesmo aqui, olha, é super diferentinho. Não sei se ele é bem um pincel pra pó, não. Mas é um pincel interessante, R$4,00. Tem a sembra pentear a sobrancelha, R$2,50. Esse aqui, olha, é bem bacaninha pra sombra, sabe? Só que esse aqui tá sem três. Esse aqui é uma vassourinha pra iluminador, tá? É um leque, R$3,00. Tem essa outra marca aqui, que se eu não me engano é WL Acessórios. Esse aqui pra escovar a sobrancelha é R$2,50. Às vezes a gente acha que isso aqui é inútil, gente, mas ajuda muito a deixar a sobrancelha no lugar. Ó, esse pincelzinho aqui, pra fazer detalhes, ele tá saindo por R$2,50. Tem esse aqui bem pequenininho, que dá pra você fazer delineado ou aplicar o batom, R$2,50. E esse aqui, olha, é dois em um, tá? Pra você preencher sua sobrancelha. Também temos pincéis da Ruby Rose, tá? Esse aqui, olha, eu tenho ele, ele é muito bom, R$4,00. Esse aqui é um pincel pra contorno, R$8,50. Esse pincel aqui tá saindo por R$10,00. Esse pincel aqui, ele é um Kabuki 4D. Ele tá saindo por R$14,00. Esse aqui, ele está saindo por R$10,00, tá? Ele tem esse formato aqui, pra contorno. E esse aqui, eu não estou falando a referência, gente, porque a Ruby Rose não tem tantas linhas quanto a Macrylan tem de pincéis, tá? Esse aqui, olha, ele serve tanto pra contorno quanto blush. Ele é um Kabuki, tá? Tá saindo por R$7,00. Também serve pra aplicar pó. Esse aqui também dá pra aplicar pó. Ou iluminador, tá saindo por R$9,00. E tem essa outra opção aqui, olha, que ele é o Dual Fiber. Tá saindo por R$8,50. Kit de pincéis também, gente, tem muita opção por aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, esse kitzinho aqui com 4 pincéis da Macrylan. O kit Evolution tá R$32,00. Esse kit aqui, lindo demais. Olha esse cabo, gente, maravilhoso. R$48,00 em 6 pincéis. Esse aqui, olha que coisa linda. Ele vem com uma bolsinha. E ele tá R$48,00. Olha esse aqui, que luxo. Gente, já quero. Olha esse cabo. Ele tá saindo por R$44,00 em 6 pincéis. Esse aqui, olha, é da linha Eco da Macrylan. Tá? O cabo, ele é de fibra de amido e resinas biodegradáveis. Gente, que cheque. Você compra esse e ajuda o meio ambiente. Tá R$55,00. Tem esse kitzinho aqui, olha. Aqui vem 3 pincéis, uma esponjinha. E a plaquinha pra fazer as misturinhas. Tá saindo R$35,00. Esse kitzinho aqui é pra skincare. Ele vem com a esponjinha. Com um rolinho aqui. Que tem uma esfera. Tá? Pra você fazer suas massagens. Um pincel de silicone. E um pincel de cerdas. Tá? Pra você fazer todo o seu skincare. E a bandejinha pra você fazer suas misturinhas. Tá bom? Tá saindo R$32,00. Esse kitzinho aqui da Macrylan é da linha Luminous. Tá saindo R$42,00. Vem 5 pincéis. Esse kitzinho aqui também. Gente, olha esse cabo. Que maravilhoso. R$43,00. Esse aqui tá R$35,00. O cabo todo em glitter. Esse aqui também, gente. Divino demais. Olha isso aqui. Tem na cor amarela também. R$33,00. Olha esse kit que enorme, gente. Tem muitos pincéis. Esse kit aqui, olha. Também tá lindo. Ele vem com 7 pincéis. E duas esponjinhas. Tá R$65,00. Esse kit aqui também tá muito bonito. R$50,00. Esse aqui, inclusive, gente. Eu tenho. Ele é a coisa mais linda. Tem coragem de usar? Não. Porque ele é muito lindo. Ele é o Elegance. Tá saindo por R$58,00. Esse aqui da coleção Estúdio. Que agora tem os pincéis avulsos também. Tá saindo R$55,00. Cinco pincéis e duas esponjinhas. E esse aqui que é o kit Velvet. Nossa, ele é muito perfeito. Ele, ó. Tem um veludo. E aqui fora você pode sentir a textura do veludo. Ah, eu quero. Tem cinco pincéis e uma esponjinha de microfibra. Tá saindo R$61,00. Esse kitzinho aqui da Macrilan tá R$14,00. Ele vem com a bolsinha, sabe? Então você consegue levar pra todo lugar os seus pincéis. E falando em bolsinha, tem esse cinto porta-pincéis aqui que os maquiadores usam que tá R$30,00. Ó, gente. O cinto, ele é assim, tá? Olha esse kitzinho aqui. Vem muitos pincéis. Acho que são 10 pincéis, se eu não tô enganada. Tá por R$21,00. Olha esse kitzinho aqui da Mandala, R$12,00. Esse aqui, olha, é bem baratinho. R$6,00. R$8,00. R$6,00. Esse aqui, olha. Esse. E esse aqui, R$8,00, tá? Esse kitzinho aqui da Macrilan tá saindo por R$10,00. Super baratinho. Esse aqui tá saindo por R$10,00 também. E tem essa outra opção mais baratinha que tá saindo por R$7,00. Olha esse kit de pincel aqui maravilhoso da Macrilan, R$42,00. Ele tem pincéis pra face. Esse aqui, olha, é um outro kitzinho que tá R$33,00. São pincéis para contorno e iluminação. E tem esse kitzinho aqui, olha. Ele é pra delinear, R$28,00. Esse aqui, ele é pra esfumar e iluminar, R$28,00. E esse aqui, pincel olhos, R$25,00. Mais um kit baratinho, olha, de R$8,00. Esse aqui, ó. Vem até na maletinha, R$10,00. Esse aqui, gente, eu não amo esse cabo, não. É maravilhoso. Tenho vários. Esse aqui tá saindo R$25,00 o kit. Esse aqui, olha, o cabo dele é muito lindo. As cerdas também, R$28,00. Vem uma necessaire, tá? Tem outra cor também. Esse outro kitzinho aqui, que também vem na necessaire, tá saindo por R$20,00, olha. Tem esse outro kitzinho aqui da Mandala, que tá bem baratinho, R$36,00. Esse aqui da Mandala, o cabo também é lindo, gente. É marmorizado. Tá R$33,00. Tem esse kitzinho aqui da Sabrina Sato, que tá R$30,00. Esse kitzinho aqui da Sabrina Sato vem com cinco pincéis e duas esponjinhas, que tá R$30,00. Esse kitzinho aqui, ó, vem cinco pincéis pra face, cinco pincéis pros olhos. Tá saindo R$32,00. Não vivemos só de pincel, precisamos também do quê? De esponjinha. Essa aqui da Rubelza é maravilhosa. Fazendo por R$6,00. Tem também várias opções aqui da Sabrina Sato. Essa aqui, inclusive, é... Ela é flocadinha, gente. Eu esqueci como é que é o nome. Ela é aveludada, tá? Essa aqui da Sabrina Sato tá saindo por R$6,00. Tem conjuntinho assim também, olha, que vem quatro esponjinhas pequenas por R$7,00. Esse aqui da Real Love, olha, que vem três coxinhas bem pequenininhas por R$4,00. Essa esponjinha aqui, ela é de silicone. Ela tá saindo por R$6,00. Tem também essa duplinha aqui, olha, que sai R$7,00. Olha esse kitzinho aqui, que legal. Ele é um negocinho assim, de silicone, que dá pra você limpar o pincel e a esponjinha, tá? Tá saindo R$6,00, vem uma esponjinha junto. Esse kitzinho aqui, ó, vem cinco esponjinhas dessa e um limpa-pincel, R$5,00. Essas esponjinhas aqui da Sabrina Sato, elas estão saindo por R$4,00. Olha, são várias cores. E essa aqui, agora eu me lembrei o nome dessa esponjinha, gente. É uma esponjinha de microfibra. E aqui também tá escrito, mas eu não conseguia lembrar. Que é o mesmo material dessa esponjinha aqui, ó, da Sabrina Sato, Brasil. Eu não conseguia lembrar, que era microfibra. E a da Macri-Lan tá saindo por R$10,00. Tem essas opções aqui, olha, que também são de microfibra da Sabrina Sato, que tá R$6,00, tá bom? Lembrando que no atacado o preço é diferenciado, tá bom? Esse kitzinho aqui com três esponjinhas, R$6,00. Esse kitzinho aqui da Sabrina Sato vem muito bonitinho, ó. Tem um porto de esponjinha e esponjinha R$6,00. Esse kitzinho aqui com dez esponjinhas, R$5,00. Esse kitzinho, R$7,00. E esse kitzinho, R$4,00. Gente, como tem kitzinho aqui? Esse aqui, olha, que são seis opções, R$5,00. Esse aqui, olha, R$5,00 também. Esse aqui, olha, com um monte de esponjinha, R$6,00. Esse com bastante esponjinha da Macri-Lan, R$10,00. Tem assim da Mandala também, tá? Tem da Macri-Lan. Olha esse aqui da Macri-Lan. Vem com essas duas esponjinhas aqui. Eu gosto delas pra você colocar no dedo pra não ficar marcando a pele, sabe? R$2,00 o kitzinho com duas. Tem também, ó, o lavador de pincéis, né? Que ele sai R$4,00. No caso, tem o kitzinho com esponjinha e sem esponjinha. Tem esse aqui de R$2,50. Esse kitzinho aqui, olha, uma fofura. É uma esponjinha facial de coelhinho. E duas esponjinhas saindo por R$10,00 no kitzinho. Tem também, gente, essa fofura de polvinha aqui, que é ótima pro skincare. É muito bom isso aqui. E tá saindo por R$5,00 cada um. Vocês viram só quanta opção legal e tudo num precinho bem bacana, né? Lá eles têm muitas opções da Macri-Lan, que hoje é uma das principais marcas de pincéis, né? Inclusive, os kits são lindos, perfeitíssimos. Mas, claro, que eles têm outras marcas, como Sabrina Sato, Ruby Rose, né? Aí vai ficar realmente do seu gosto. Se eu não tenho uma marca favorita, eu vejo um pincel, eu gosto, eu acho que vai me ajudar, eu compro, gente, porque pincel nunca é demais, sabe? Sempre é bom você ter vários pincéis diferentes, pra você fazer especialmente a parte dos olhos, né? Vários pincéis super diferentes pra esfumar, fazer detalhes. Enfim, pincel nunca é demais, sempre cabe mais um ali no seu potinho. A loja Marcia Makeup fica dentro do bolsão de compras. Pra quem não conhece o bolsão de compras, eles ficam na Avenida Senador Queiroz 611. E a loja Marcia Makeup fica no segundo andar. Saiu do elevador no segundo andar, virou à esquerda, você já vai ver a loja amarelinha ali da Marcia Makeup, pra você poder entrar e fazer suas compras. Indo na loja física, não tem mínimo, você pode comprar um pincel, uma base, uma paleta, um demaquilante, tudo bem. Agora, eu vou comprando pelo WhatsApp, são no mínimo R$200 do varejo, tá? Que você pode comprar um pincel, uma base, um pó, um batom, até dar os R$200 pra eles fazerem o envio pra vocês. E tem também, gente, pra lojistas, quem quer comprar box fechado, aquele preço de atacado, ó, maravilhoso. Pra revender, eles atendem pelo WhatsApp também, tá? Então, vocês podem chamar eles no WhatsApp, tirar as dúvidas que vocês tiverem e pedir pra ver o catálogo também. Eles estão com muitas promoções. Inclusive, eles estão com algumas promoções, pra quem quer comprar box fechado agora, da marca Mislari, Canup, também da Max Love, tá? Então, vocês conseguem ver certinho com eles pelo WhatsApp o que vai ficar bom aí pra você que é lojista, que quer revender. Pra você que quer comprar varejo, quer comprar peças variadas, ou pra sua loja, ou pro seu uso, no mínimo R$200, tá bom? Lembrando, gente, que no final do ano, o preço mínimo pode ser reajustado devido à demanda. Então, não me matem se o valor aumentar, tá bom? Do valor mínimo, tanto da loja Marcia Makeup, como de outras. Porque no final do ano, geralmente, a demanda é tão grande que eles têm que aumentar o mínimo pra dar conta, tá? Eles enviam pra todo o Brasil, então pode ficar tranquila que Marcia Makeup vai até onde você está. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês sempre me pedem vídeos de pincel e bora! Estamos aqui, então bora praticar, gente. Comprar vários pincéis legais. Comenta aqui embaixo qual pincel você mais gosta de usar e qual desses que você viu no vídeo e ficou com bastante vontade de ter aí na sua coleção. Eu vou ficando por aqui. Beijo! Tchau!